Fala galera do Integral TV, temos aqui de volta eu, Fabrício Pacholocchi, treinador de Arkin's, monstrão Marcelo Cruz, afeta pro. Bom, vamos mostrar pra galera hoje treino de bíceps em meia hora. Você acha que a gente consegue moer em meia hora esses braços aí? Ah, com você não tenho dúvida. Então vamos lá galera, treino de bíceps em meia hora pra vocês. Então vamos lá, vamos ver em quanto tempo eu consigo matar os bíceps do monstro. Vamos lá, monstrão, pra aquecer. Vamos lá, 15, 20 movimentos aí tranquilo, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Quem não tiver uma máquina boa de Scott, pode utilizar o banco Scott no cabo, mas não vai dar pra fazer livre porque a gente vai trabalhar o tempo, pontos de tensão, e máxima contração e pontos alongados, expor a musculatura dele a um estresse por mais tempo. Então vai precisar do cabo se vocês não tiverem essa máquina. Então primeiro eu vou deixar ele aquecer e vamos chegar numa carga boa pra trabalhar daí buscar a falha. Vamos lá, bom, normal, se eu achar que a carga ficou boa, a gente vai explorar o pico de contração, vai fazer pausa alongada, pausa contraída. Esmaga bem lá em cima, boa, vai, espreme o bíceps, vamos. Foi. Bora, vai mais três assim, vamos lá, vai, lá em cima, fixo, bem fixo no banco, só bíceps. Mais uma, fica, respira, cinco. Olha, mantém contração, eu tô só segurando, mas eu não tô tirando toda a pressão dele não, ele tá fazendo pressão. Marcelo, vamos lá, pelo menos quatro movimentos. Vai. Três. Duas. Para embaixo, fica aqui, sobe um pouquinho. Intervalo alongado, mas tá em contração, ele não tá totalmente esticado. Monstro, vai lá, quatro movimentos, vai. Forte. Duas, vai em cima, ajuda. Negativa. Vai. Mais um. Negativa. Sobe, para em cima, fica. Cinco segundos, não deixa. Quatro, não deixa. Três. Luta. Dois. Aí. Boa. Isso aí. Uma série. Vamos deixar o mínimo de intervalo, não posso deixar ele descansar demais. A ideia é manter uma alta intensidade, por isso que um treino que não vai passar de meia hora. E assim, a principal ideia de mostrar para vocês aqui é isso. O Marcelo falhou. Nessa hora, todo mundo ia largar. A maioria do pessoal vai soltar. A gente mostrou meios para vocês irem além. Tá? Essa seria a principal informação aqui desse exercício. Vai, monstro. Boa. Vai. Boa. Duas. Mais um. Bora. Isso, para em cima. Fica aqui. Cinco, segura. Quatro, segura. Três. Dois, continua. Monta. Vai, acelera. Negativa. Dois. Negativa. Mais um. Para embaixo. Fica. Concentra. Eu quero três. Vai. Explode. Isso. Dois. Vamos. Só mais um. Isometria. Fica. Não deixa. Segura. Segura. Cinco. Segura. Quatro. Não deixa. Três. Dois. Aí. Duas séries. Já pegou bem. Quatro minutos de treino. Contando aquecimento, hein? Treino de bíceps. Se vocês fizerem uma série bem feita aqui, já dá para falar que dá para ir embora. Sério mesmo. Isso aqui maltrata o bíceps. Mais dois, três exercícios. Um cara avançado, três exercícios para bíceps é o suficiente. Uma boa intensidade, carga, falha, intervalos curtos é o suficiente. Vai, monstro. Vamos lá. Esmaga bem. Boa. Lá em cima. Boa. Vai. Finaliza, 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 finaliza. Segura. Olha, eu ajudo ele a subir. Negativa é tua. Negativa é tua. Solta o descido. Vai, monstro. A negativa. Fica. Para embaixo. Fica aqui. Cinco. Sobe um pouquinho mais só. Quatro. Três. Vai sozinho. Três. Lá em cima. Vai. Um. Negativa. Vai. A última. Vamos. Fica embaixo. Para. 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 Sobe. Vai. Mais uma. Sobe. E fica. Isometria. Só cinco segundos. Aguenta. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Isso aí. Finalizado o primeiro exercício. Vamos lá para uma rosca direta agora. Barra. Peso. Sei que todo mundo vai ter. Vamos mostrar um rest pause para vocês. Dois. Então. Rosca direta. Eu vou colocar uma carga boa. Para chegar próximo de dez. Mas eu vou cobrar principalmente a técnica dele. É um exercício em pé. É mais fácil de jogar e roubar. Ele estava bem estabilizado. E agora ele vai chegar com o músculo aqui. O bíceps já bem morto. Então. Eu vou ficar em cima da técnica. Para ele realmente usar o bíceps. Falhou na técnica. A gente vai jogar mais umas roubadas. Tá Marcelo? Vamos lá. Vamos fazer a primeira. Se eu sentir que ficou um pouco leve. A gente sobe a carga. Postura. Encaixou o ombro lá. Cotovelo fixo. E sempre um pouquinho inclinado para frente. Enquanto ele estiver inclinado para frente. Ele não consegue dar aquela tradicional roubada. Deixa alongar controlado. E já sobe. Aperta bíceps. Chega lá em cima e aperta bíceps. Vai. Segura monstro. Tenta mover menos o cotovelo. Segura. Vai lá em cima. Controla. Bora monstro. Aperta esse bíceps lá em cima. Segura. Tem três assim na técnica. Vai. Duas. Bora. Não balança. Só bíceps. Só bíceps monstro. Vamos. Vai. Agora. Pode jogar algumas. Vai. Joga. Não para. Quatro. Três. Dois. Mais um. Resto e pause. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai lá. Aperta. Controle negativo. Vai monstro. Vai. Bora. Vai. Duas assim. Na técnica. Na técnica. Vamos monstro. Bora. Vai. Mais uma. Mais uma. Vai. Joga. Só joga. Vai. Acelera. Vai. Quatro. Três. Dois. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Aí. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá monstro. Bora. Bora monstro. Vai. Três dessa. Três dessa. Não para embaixo mais. Já sobe. Já sobe. Não perde contração. Mais um. Vai. Duas jogadas. Duas jogadas. Vai. Mais um. Aí. Respira. É a última série. Respira. Concentra. Vamos lá. Pensa no teu resultado monstro. É a última. Sei que está doendo. As primeiras bem técnicas. Vamos lá. Pode ir. Vai. Umas três, quatro. Bem técnica. Bem executada. Moendo esse bíceps. Já volta. Já volta. Já volta. Já controla. Já vem. Já vem. Já vem. Mais uma. Vamos na técnica. Vai. Bora. Três dessa. Vai. Pode embalar. Um. Sobe e segura. Isso. Esmaga bem a volta. Segura. Boa, monstro. Isso aí. Como eu utilizei uma série roubada, uma série roubada eu não auxilio ele. Por isso que vocês viram que eu nem toquei aqui, né? Uma sugestão legal para quem treina sozinho. Monstrão, foram dez minutos de treino. Como é que está o bíceps aí? Muito. É um músculo pequeno. É fácil a gente moer o bíceps. Vou colocar aqui agora uma rosca spider. Banco inclinado, mais ou menos 45 graus, 40 graus. E daí a gente vai fazer ela com uma rotação. É um pouco diferente. Pouca gente faz esse exercício e eu acho muito bom. Então, a rosca spider, banco mais ou menos 45 graus aqui. Marcelão, principal detalhe aqui, manter o cotovelo para frente. Mas vai sair nessa pegada martelo, na pegada neutra. E ele vai rodar e vai supinar. Então, aqui a gente vai ativar uma função a mais do bíceps que a gente ainda não trabalhou. A gente fez flexão de cotovelo. Agora, a gente está fazendo a flexão e a rotação do antebraço. Que também é uma função feita pelo bíceps. Então, a gente vai ativar mais uma função aqui. Vai, cotovelo fixo. Controla. Rodou, chega lá em cima e esmaga. Eu quero pico de contração. Vai, aperta, monstro. Vamos lá em cima. Vai, lá em cima. Vem. Vem. Bora. Duas. Vai. Mais um. Vai. Vamos lá, monstro. Nessa altura aqui, se vocês tiverem feito realmente até a falha, tudo que a gente fez. Mas a carga vai ser bem baixa mesmo. O bíceps já está completamente esgotado. O cuidado até que o Marcelo, o cotovelo está bem fixo. Um pouco à frente. Pico de contração. Controle de negativa. Alongando. Já volto. Não para embaixo. Já sobe. Vamos lá em cima. Três comigo. Vem. Lá em cima. Finaliza. A negativa é tua. Vai. Lá em cima. Mais um, monstro. Lá no alto. Vai, 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 vai. Aí. Respira. Só mais uma série. A melhor de todas. Vamos lá. Vamos lá. Será que deu os 30 minutos? Vamos ver? 15 minutos. Olha. Só metade do tempo. Vamos pegar e deixar uma dica de antebraço para vocês aí que sobrou tempo. Então, para o antebraço, a gente vai fazer mais três séries aqui desse rolinho. Isso aqui, quem é bem old school, conhece. Isso aqui era mais famoso nas antigas. Ó. Fácil de fazer. Aí. Trinta, quarenta reais. Você levar um ferreiro faz para vocês. Uma barrinha de ferro, né? Com um furo no meio. Ó. Aqui a gente também inventou. Colocou uma rodinha. Daí a cordinha corre isso aqui. Mas se tivesse só a barrinha com esse furo para prender a corda, já estava suficiente. Aproveitar e agradecer isso aqui. Presente do meu amigo Pingo, lá do Rio Grande do Sul. Mandou para a gente. Vamos lá, monstro. Braço estendido. E vai subindo. Vai enrolando. Isso aí. Então, aqui ele subiu, fazendo força na extensão de punho. E agora ele volta controlando. Fazendo uma negativa. O importante é ter o controle da volta. Braço estendido. Vai até embaixo, monstro. O importante é manter essa postura e volta, monstro. Volta, volta. Isso. Bora, vamos lá. Vai, sobe até o fim e desce contra o lado e dê respiro. Vai, monstro. Vamos. Está chegando. Isso. Olha a amplitude nesse movimento do punho. Vai soltando. Está quase. Controla até embaixo. Olha aí. Mostra o antebraço, vê se deu um pump. Deu uma vascularizada. Fica até difícil para fechar a mão. Não é, não. Olha, o Marcelo subiu, fazendo esse movimento aqui, né? Nessa primeira série. Então, ele fez, olha, uma extensão de punho, né? Agora, Marcelo, a gente vai fazer o contrário. Enrola o contrário para você fazer a flexão de punho. E daí vai subindo. Bora? Não. Vocês acham que é piada, né? Faz aí e remarca isso. No Instagram. Para cá, para... Isso aí. O braço fica empedrado. Vai, monstro. Vamos lá. Vamos finalizar isso aí. Bora, até o fim. Até o fim. Bora. Controle. Controle. Vai controlando. Vai, controla negativa. Bora, monstro. Vai. Nice. Na flexão, você se fodeu mais, né? É. Faz com extensão agora. Última série do treino aí. Galera, quem fizer essa barrinha, eu quero que me marquem nos vídeos quantas subidas e quantas descidas saíram, hein? Tem três quilos aqui. Até o fim, monstro. Até o fim. Até o fim. Agora controle o teu negativo. Vai, vai lá. Controle. Controle. Bora. Tá chegando. Vai. Controle. É só negativa agora. Vai. Bora. Bora. Quase. Vai até o fim. Até o fim. Aí. Ó. 22 minutos de treino, hein? Pegou, monstro? Pô. Aí. É isso aí. Galera, treino entre braços. Minha sugestão no dia de bíceps. Mas coloquem no final do treino de bíceps. Se vocês fizerem isso aqui, além do treino de bíceps, daí esqueçam. Vocês não vão conseguir treinar bíceps, não. Então é isso aí, monstro. Deixa aquele recado pra galera. Ó. Valeu, galera. Obrigadão aí. Ó. Me marque lá no Instagram quem fizer o rolinho e o treino de bíceps aí. Treino em 30 minutos, galera. Pra vocês verem que realmente tempo não é desculpa. Ó. Dividir um grupo por dia. Se vocês treinarem nessa intensidade, realmente vocês vão precisar de vários dias de descanso. Então, pra quem tem pouco tempo aí, seria uma boa estratégia. Valeu, galera. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreve no canal.